Jesus Cristo Senhor da verdade Lá na terra dois judeus Homem mal sem coração Nos braços de uma cruz Pregar o nosso Jesus Na maior judiação Jesus Cristo volte logo Vem buscar o povo seu Eu quero subir contigo Morar juntinho de Deus Jesus Cristo volte logo Vem buscar o povo seu Eu quero subir contigo Morar juntinho de Deus Muitos anos se passaram Nunca mais ele voltou Tá escrito que um dia vai voltar nosso Senhor E ele voltar agora Que alegria para mim Eu quero subir com ele Morar uma vida sem fim Se ele voltar agora Que alegria para mim Eu quero subir com ele Viver uma vida sem fim Jesus Cristo volte logo Vem buscar o povo seu Eu quero subir contigo Morar juntinho de Deus Jesus Cristo volte logo Vem buscar o povo seu Eu quero subir contigo Morar juntinho de Deus Morar juntinho de Deus